Olha que chique, eu estou até combinando com a Reikara, estou de rainha, mas também do meu lado, olha o tanto de preciosidade. Daniel, já sei que você separou aquelas ofertas para o nosso telespectador da WSN TV do Carro, não é isso? Ok. Olá, Larissa, espectadores, sejam bem-vindos à Reikara. Estamos aqui com o Siena 2013, pouquíssimo rodado, por apenas R$ 32,900. Completo, joia rara aqui na loja, hein? E agora a gente vai falar do HB20. Isso, o HB20 Sedan Comfort 2017, super novo esse veículo, por apenas R$ 47,900, hein? R$ 47,900. E eu estou sabendo que tem aquela surpresa especial aqui na Reikara, qual que é? Larissa, já que temos a princesa aqui na loja, separamos uma oferta especial, hein? Estamos aqui com o Prisma LTZ 1.4 completo, com bancos de couro, por 30 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 51,900. Bom, já que a oferta é especial, eu deixo a minha coroa aqui para esse carro que já está prontinho para ir para a sua garagem. Vem negociar aqui na Reikara, eu tenho certeza que você vai fechar aquele negócio especial e que você está procurando, não é isso, Daniel? Isso mesmo. Equipe Reikara, espero por vocês. Vem! 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 Vem!